Esse é o Álvaro de Rima, o MT ostenta Ele não tem rima, pois vem rima de uma forma avarenta Porque cê é fraco, rima boa, cê no rimo que aparenta E vem fazer o free de uma forma fraudulenta MT faz o freestyle, eu faço o free tranquilo Tudo que eu faço é rima boa, você comete vacilo É tipo free verse, MT faz o free não reverso O que eu faço é rima boa, cê no beat faz o inverso Cê no rima, no instrumental, tá chapado? De Gadernal, MT faz o freestyle, que faz você ser boçal Porque o que eu rima é agora, transforma o beat em trilha sonora Pra mim você é fraco, tipo abrir na caixa de Pandora Como a mitologia, então pede perdão pra Cronos Por perder o nosso tempo e rima feito um bônus MT faz o freestyle, tranquilo a todo momento Tudo que eu faço é hip hop, tu se perderia do tempo Pois usa teu Facebook na improvisada E fica adicionando, mano, só pra tomar cutucada Sinceramente, mano, cê vai percebendo Cê é moleque, vou mais que pronto pra acabar com o pad break Você fala que eu estenta, você é tipo o guimê Você é do fã que sai daqui porque a essência é do rap Fala até que eu vou de uma forma avarenta Sinceramente, no verso, agora você se ausenta Por isso que eu já vou te matar Eu faço minha construção de rima, então sabe que eu faço alvará Cê fala até de fraudulenta, se ausenta Por isso que na batida você vai se precaver Não é fraude, é porque eu te bato tanto Cê fica com depressão e já começa a beber Porque seu rap é prematuro, falou de inverso Sabe, mano, que seu talento eu não loto Não é inverso, eu sou reverso Tipo flash, pode pegar sua câmera Na carreira nunca vai ter seu foco Você chegou até, falou de crono Sinceramente, sabe, mano, que você é mal comum Todo mundo do ES sabe que ele é meu freguês Se você é crono, eu lamento Pra mim já tá 6 a 1 Satisfação rimar com o MT Poder rimar no Coliseu E chega aí soltar meu improvisado MT porque veio do Mato Grosso Mas sei que não é do Sul porque eu te bato E daqui você sai desnorteado Sabe que agora eu te matei Pequeno e raivoso Parecer até um filhote de búfalo Não é desnorteado, ser ruim igual o Eduardo Norte Enquanto eu sou bem melhor Já me chame de Mark Rufalo Tipo Hulk, mas sabe que eu te mato Em Vingadores, eu te mato Vai sentir a premonição Sou tipo Nick Fury Selecionando os melhores em agrupamento Pra mostrar que o rap é união Mas a rima sempre foi de primeira E a essência cê sabe que sempre foi Mas que verdadeira É muito fácil falar Vou te consultando Difícil mesmo é na guerra Você levanta a bandeira Satisfação rimar nesse improvisado Sinceramente, no verso prevaleceu Satisfação batalha com o MT Que fez história no meu estado E também poder rimar no Coliseu E... Eu fiz história no seu estado, mano Sinceramente, você não fez no meu Então vamos pensar diferente É pra evitar aglomeração A rima boa vem à tona Então para de babar ovo Que cê vai pegar a corona Sinceramente MT rima no momento Cê falou de vingador Te mato Chega da pena Eu não fecho com tonos Fecho com quem faz rima tona Então sou do Coliseu Eu tô fechado É com a Atena Sinceramente Pra mim cê é fraco MT faz o free É tudo na hora Nessa levada Você foi falar do Cronos Pedi pra você Pedir perdão Então vai ser mais fácil Já que ele é teu camarada Sinceramente, mano Cê falou de Alvará Só que pra mim cê é fraco Ah, sua mente tá presa MT faz o Alvará Pra libertar você da bolha Que cê tá preso De uma forma que não é ilesa Sinceramente, mano MT rima